Este domingo foi dia de maçazinhas nas festas nicolinas. A Praça de Santiago encheu-se para assistir ao número mais romântico da festa dos estudantes de Guimarães, que este ano contou com nove carros alegóricos. Num dia dedicado às donzelas, nas varandas e janelas da Praça de Santiago, muitas foram meninas presenteadas com o fruto proibido a que corresponderam com as suas doces prendinhas. Meninas, estão a portar bem? Estão, como era a esperar. Nós já temos namoradas, vá, portanto também... E as prendinhas são boas? É para ainda nem vir, portanto... Mas eu já lhe digo a sequer, está bem? Mas se calhar são doces. Sim, sim. Isso, só. Este é de facto o número mais romântico das nicolinas. É, deve ser. É o dia dedicado a elas. É o dia dedicado a elas. Por ser domingo e como manda a tradição, participaram as maçazinhas velhos nicolinos. Uma participação que dá outro encanto à arte de oferecer a maçá à mulher amada. As maçazinhas ao domingo têm outro encanto? Têm, sem dúvida. Já fiz em 98 e agora passado quase 15 anos novamente. É um gosto ver esta cidade assim animada, nestas festas características nicolinas. É romântico e nostálgico. Também, sem dúvida. Na altura ainda era solteiro, hoje tenho a minha esposa lá em cima e a minha filha mais pequenininha, sem dúvida. E elas têm sido generosas? Sim, sim. Sim, muitas prendas. Prendinhas doces? Sim, bastantes. Doces e umas bebidinhas também para aquecer um bocadinho frio. Depois de dois anos em que se realizaram no Largo Doutoral, as maçazinhas regressaram à Praça de Santiago. Decisão que não mereceu consenso, é certo. Ainda assim, decisão acertada, como considerou o Presidente da Comissão de Festas, Rui Leita. Valeu a pena realmente ter voltado a pôr as maçazinhas na Praça de Santiago. Foi arriscado, porque havia muita gente que ficou chateada. Por eles terem tirado daqui há dois anos, mas agora que as voltamos a ter, como pode ver, estão metade das varandas cheias. Para o ano esperemos mais um bocado e assim sucessivamente, até que consigamos ter uma praça inteira com as varandas disponíveis. E com as festas nicolinas prestes a chegar ao fim, Rui Leita não tem dúvidas de que foram umas grandes festas. Não poderia ter corrido muito melhor. Poderia ter corrido melhor, mas não muito melhor. Acho que tudo correu mais ou menos conforme o que valeado. Há algumas surpresas boas, algumas surpresas amadas. Mas acho que foi um grande ano de festas e foram umas grandes festas. Também pela grande comissão que houve este ano. Já não devia haver uma comissão assim há alguns anos. Cumpridas as maçãzinhas, o tradicional baile nicolino vai encerrar a festa dos estudantes vimaranenses.